Solomon's Key é um dos poucos jogos da terceira geração que saíram tanto para Famicom como para Master System Apesar da Tecmo, a desenvolvedora do jogo, ter aquele fatídico contrato de exclusividade com a Nintendo Mas como a Tecmo conseguiu lançar o jogo nas duas plataformas? E vou aproveitar para responder por que a maioria dos jogos de Master System estão grafados como Gold Cartridge E tem alguns poucos escritos Silver Cartridge Mas antes, vamos conhecer um pouco desse jogo de puzzle e aventura chamado Solomon's Key Masmorras, Calabouços, Dungeons Não importa o nome que você dê, esse gênero sempre esteve presente no universo dos games Passar por diversos locais como esses, desbravando cada canto, desvendando cada enigma Abrindo cada tesouro e lutando contra diversos inimigos para achar a saída Eram os elementos essenciais nesse estilo de jogo E nos anos 80 e meio a arcades como Pac-Man, Galaga e outros Existia entre eles um modesto, porém desafiador jogo Que misturava ação com quebra-cabeças Seu nome era Solomon's Key Solomon's Key é um action puzzle Acho que podemos chamar assim Que foi desenvolvido pela Tecmo em 1986 para os arcades Sim, a mesma Tecmo que lançou clássicos dos arcades Como Raigar, Dead or Alive e o infame e difícil pra caramba, Ninja Gaiden Dentre outros grandes sucessos Mas em 1987, aproveitando a onda dos consoles domésticos Solomon's Key chegou nas residências pelos consoles Como Comodori 64 e o Famicom Ou como ficou conhecido no ocidente Nintendo Entertainment System Ou NES A versão do 8-bit da Nintendo Era uma versão bem fiel ao jogo de arcade Mas não ficou só nesses dois O jogo foi lançado também para outras diversas plataformas Como Master System em 1988 E o Famicom Disk System aqui no Japão Em 25 de janeiro de 1991 A grande maioria dos jogos de Master System Estão grafados como Gold Cartridge Ou Cartucho Ouro Mas tem algumas poucas fitas escritas Silver Cartridge Ou Cartucho Prato Mas aí você me pergunta Por que a grande maioria dos cartuchos de Master System Está escrito Gold Cartridge E alguns poucos cartuchos estão escritos Silver Cartridge A resposta é até simples Os cartuchos Gold ou Ouro São aqueles cartuchos feitos pela própria SEGA Enquanto os cartuchos Silver são de third parties E é claro A SEGA tinha poucas empresas parceiras A grande maioria dos cartuchos Portanto eram produzidos pela SEGA Então a grande maioria são Gold Um dos poucos cartuchos Silver é Solomon's Key Isso torna um dos cartuchos raros do Master System Outra curiosidade é que a Tecmo Para tentar driblar esse contrato de exclusividade com a Nintendo Teve que lançar um novo selo Uma nova marca Que se chamou Sallio Aqui no cartucho de Master System Você vê a marca Sallio O contrato de exclusividade da Nintendo Com as suas parceiras Dizia que essas empresas Não poderiam produzir jogos Para plataformas caseiras De outras empresas Somente para os consoles da Nintendo No caso o Famicom Mesmo estando escrito Sallio Aqui embaixo Não adiantou de muita coisa Porque a Tecmo colocou o nome dela aqui Opa Dá para ver Dá para ver aqui Logo abaixo do nome do jogo Como falei para vocês Esse é um dos poucos jogos Que tem a caixa prateada No console Master System O 8-bit da SEGA A parte de trás tem uma imagem do jogo E logo abaixo uma foto do Master System A fita é bem bonita A arte é a mesma da caixa Pena que as fitas de Master System No ocidente não tinham essas artes Pareciam até fitas meio genéricas Para falar a verdade E olha que eu sou fã de Master System Pois Olha só como é bonita A arte dos cartuchos Do Master System japonês Esse manual é simples Ele é roxo e branco É um manual simples Apenas com essas duas cores Mostrando os itens do jogo Para que cada item serve Um pouquinho da história E assim vai Solomonski de Famicom Tem a embalagem mais colorida Com um amarelo bem vivo E a arte é um pouquinho mais cartunesca Comparado com a versão de Master System A arte do cartucho do Master System Parece mais sombria Atrás da caixa Só tem uma imagem do jogo E o logo da Tecmo Que está bem grandão A fitinha é amarela Vem num berço de plástico E a arte também É a mesma que tem na caixa O manual também é simples É laranja e preto E também tem as informações Bem parecidas com o manual Do jogo de Master System Se você quiser ver imagens mais detalhadas Desses jogos É só me seguir lá no Instagram Arroba Vitorisui Que eu posto imagens mais detalhadas Desses jogos por lá E algumas outras coisas a mais Em relação ao canal Então me segue lá Arroba Vitorisui No Instagram e no Twitter Como vocês viram Tenho duas versões A de Master System E a de Famicom Mas é lógico Que a versão de Arcade É diferente Da versão doméstica Afinal você está ligado né Naquela época O Arcade Era o melhor Que a gente tinha Hoje já não A melhor plataforma E os melhores gráficos E sons Estão nos consoles domésticos E nos PCs Mas antigamente Era nos fliperamas Mas mesmo com gráficos E qualidade de som Inferior Solomon's Key Para os consoles domésticos Era competente E extremamente divertido Mas também era difícil E também bem inteligente Bom Mas em todas as versões Você controla Um mago chamado Dana E ele Tem a difícil tarefa De selar o livro conhecido Como a Chave de Salomão Que é o nome do jogo E restaurar A paz E a esperança No universo Mas você precisa saber De uma coisa O nome do jogo Em japonês É Solomon's no Kagi Ojo Rihita no Namida Que pode se traduzir Como a Chave de Salomão Lágrimas Da Princesa Rihita Então você está ligado né Por causa desse nome Já está na cara Sua missão Não é só salvar o mundo não Mas também Salvar a Princesa Rihita Rihita que é uma princesa fada E no jogo E no jogo Há várias fadas Que você vai precisar recuperar Durante toda a sua jornada E você faz isso Entrando em um reino Conhecido como Espaço Constelação Um conjunto de 50 salas No caso As fases Que tem Itens especiais Que lhe ajudam A vencer os inimigos E assim que Dana Pega a chave Em cada quarto Uma nova saída Será aberta E ele poderá passar Para a próxima fase Ah Mas tem um detalhe Os inimigos Se movem em padrões Aleatórios E você Precisa estudar Seus movimentos E encontrar Uma maneira De passar pela fase Por isso mesmo Ele é um quebra-cabeça Sem contar Que as fases Tem um limite De tempo O que pode tornar Os níveis Mais avançados Bem difíceis Só para vocês Terem uma ideia Ele é considerado Até hoje Um dos jogos Do gênero Mais difíceis Pois Se você se perder Lá no final Começa Tudo de novo Olha que absurdo E como todo jogo De puzzle Ele te engana bem Começa bem Simplesinho E depois vai Complicando Da caramba A medida que o jogo Avança Mas sabe Ele mantém Um bom equilíbrio Entre sua jogabilidade De plataforma E o desafio De passar pela fase Sem ser morto Como tinha mencionado Existem cerca De 50 fases No total E dependendo De como você Passar por elas Você acaba Em salas secretas E obtém Pequenas variações Do final Coisa bem foda Isso você tem que lembrar Que é nos anos 80 Minha gente Tá Mas aí você deve Querer me perguntar E Sui Mas como é que funciona Jogatinho Bom O mago Dana Não é um super mago Não é foda elástico Nem nada Seu poder É criar E destruir blocos Com sua varinha Nada mais do que isso Mas felizmente É com esse poder Que ele consegue Desbravar esse mundo De salas E encontrar A chave de Salomão Dana Usa blocos Para construir escadas Criar barreiras E prender inimigos Os blocos Podem ser destruídos Para liberar inimigos Criar um caminho Através de barreiras E desmontar escadas Tudo deve ser Metodicamente pensado Para não estragar Sua estratégia Mas aí você deve Tá pensando né Pô Dana é um mago fraco Pra caramba né E eu respondo Nananina não Ele tem outras habilidades Além de construir E destruir blocos Ele pode coletar itens Que o ajudam A atirar bolas de fogo Com sua varinha Nos inimigos Em seu caminho Um fato interessante É que em 1993 Uma sequência Com o nome Fire and Ice Foi lançado Para o NES Na América do Norte E esse jogo Foi chamado de Solomon Key 2 Em outros locais Bom Solomon's Key Não é um jogo Que todos vão se lembrar Mas ele teve Sua importância Na história E para aqueles Que ainda jogam O consideram Um jogo Bem difícil Pois Sua mistura De plataforma De ação E quebra cabeça Lhes proporcionam Algumas horas De puro desafio E raciocínio E eu falo Para vocês Se vocês nunca Jogaram Solomon Key Dá uma chance E vai jogar Um jogo Recomendadíssimo Em qualquer plataforma Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Quero saber De você O que você achou De Solomon's Key Você já conhecia O jogo Já jogou Se já jogou Me fala aí Nos comentários O que você acha dele Se não jogou Joga E me fala também Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais E até mais